Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou estudante de Geografia da UERJ. Nessa quarentena, eu resolvi dar um upzinho assim na minha outra carreira, que é de design. Eu enviei uma arte que eu fiz para um cantor que eu gosto muito, para tentar virar a capa da nova música dele. Não rolou, ele não escolheu a minha, mas muita coisa legal nasceu disso daí. Eu vi que eu tinha apoio dos meus amigos, apoio de gente que eu nem conhecia, e resolvi criar uma página no Instagram para divulgar meu trabalho. Estou alavancando aí minha carreira, minha outra carreira, e nasceu um estúdio improvisado dentro de casa. Eu juro que isso tudo é improviso, gente. Fica aí uma dica, tirem suas ideias do papel, bota para fora. O mundo precisa ver as coisas boas que você tem para mostrar, mas faça isso dentro de casa. Então respeite a quarentena e fique em casa.